Minha rodinha de estudo era de 8 da manhã às 6 da noite. À noite, eu estava muito descoberto, minha família que dava força pra eu continuar estudando o dia seguinte. Cara, eu sempre vi os vídeos do Levanto, do YouTube, caramba, aquele cara conta a história dele. E, será que eu consigo chegar lá também? Esse Levanto foi muito marido. Um cara que me inspirou a estudar, inspira até hoje os meus amigos e hoje eu cheguei aqui. Mas, eu digo pra todos, não desistam dos seus sonhos. Levanto de sempre, você consegue chegar lá. Buscar a oportunidade de chegar perto dele e dizer, caramba, aquele cara que eu tanto sonhei em chegar perto, tanto sonhei em conhecer, estar aqui comigo, promovendo a nossa vitória.